Há duas bandas. Uma banda está, nós é o Dealer de Peer, mas também está bem envolvido em Swim Bon, por conhecimento que é bom. Me mocha na Holanda, então não andava de chiquito, e dizia que parou. Nós tínhamos um PUL outro ano. Então, me mocha na Holanda, não estava na América da escola, estava na América da escola, até na América. Nós não tínhamos um PUL. Então, assim, estava muito, não estava muito, não estava nem muito, mas a turma é sobrada muito, que está chiquito ainda aqui no Valeiro. Por isso, Marinha, junto com o Inde Bom, você vai só ali para manter o chão, para garantizar que está aqui na Holanda? Sim, sim. É muito bom para a nossa ajuda com a Holanda, com a Holanda, com a Holanda, e a gente está em casa com o que está aqui, com o que está aqui, com o que está aqui. Mas, em casa está aqui, com o que está aqui? Com o público? Sim, sim. Com o público, e vou para o que está aqui, com as reservas. Por exemplo, os clubes, não tem uma reserva para um par de lanes, não está para a turma, mas um clube tem dois, outro clube tem dois, então tem um ou dois que está abrindo. É uma coisa que nos pede a turma para respeitar, é um que está treinando, é um que está treinando, e não vai embora, não, vai dentro do lugar que está livre. Sim. Vamos lá. Tchau. Tchau.